Em relação ao Abel Ferreira, quando uma pessoa do calibre dele, do patamar dele, da onde ele chegou, porque ele não era ninguém antes do Palmeiras, ninguém no futebol, ninguém na mídia, nós não conhecíamos ele aqui, nenhum, nenhum jornalista, nenhum time, ninguém, nunca se falou de Abel Ferreira aqui. O Palmeiras fez o Abel Ferreira com o trabalho dele, e que você tem que valorizar. Agora, Abel, você dizer do jeito, né, tipo, tô me lixando pra vocês todos. Por quê? Porque, tipo assim, eu tô no bar, tô no bar, tô na zona, sabe? E você, desse jeito, com todo mundo que tá ali esperando, já com tudo que aconteceu em relação àquele anão da entrevista, o silêncio do Palmeiras. Meu irmão, o Palmeiras não tá em crise. O Palmeiras é um time muito forte. O Palmeiras vai ser batido mesmo. O Flamengo não é melhor que o Palmeiras hoje. Mas tá jogando mal. Não joga bem. Aí você vem falar, eu nunca estive em tantos países que fala de racismo. Você sabe o que é o racismo nesse país? Você tem ideia do que os negros sofrem aqui? Você tem ideia que 90% das pessoas que são presas nesse país são negros? E muitos injustamente? Você tem ideia que eles não têm a mesma condição que um branquinho como eu, de olho azul, de não ter uma faculdade? E olha que eu não estudei. E já fui falar, todo dia eu tava no aeroporto, o cara falou, Você é um fracassado, você não sabe falar, você é, tipo, eu sou... E você é ignorante. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Não tem problema nenhum. Agora você vem, numa entrevista, você vem, queria dar uma de... Vamos lá. Uma de senador, uma de presidente da República. Você vem falar pra todo mundo. Ah, eu nunca vi um time, um país tão preconceituoso. Vocês só falam disso, vocês só falam daquilo. Quer dizer, aquilo que o João Martins fez, o que você faz como treinador... Eu não tô falando com português, não, meu irmão. Você, pra mim, é treinador. E como treinador, você passou dos limites. E vem passando. A sua entrevista é a entrevista mais patética, mais idiota, mais imbecil daquilo que eu vejo no dia a dia. E você e o mano se abraçam, porque vocês são assim. Vocês não pensam nos outros. Quando que você falou do Vinícius Júlio? Qual foi o dia? Quando você falou do racismo? Quando que você brigou pelo racismo na Europa? Daqueles rapazes que chegaram em Espírito Santo, do navio da Nigéria? Você não tem ideia o que as pessoas sofrem. Você não tem ideia o que acontece aqui. Mas você ganha dois milhão por mês. Merecidamente. Merecidamente. Você ganhou 565 milhões pro Palmeiras e títulos. De prêmios. De prêmios. Mas qual o problema de você ser criticado? Ou do Palmeiras também? Qual o problema? Mas aí você consegue transformar tudo que você fala. E a gente vai colocar daqui a pouco. Você fala pro torcedor do Palmeiras. Porque o torcedor do Palmeiras vai pensar que isso é legal. Que é assim que se constrói um país. É assim que se constrói o que você disse no Roda Viva. Porque tudo que você disse no Roda Viva, você não fez. Você não fez. Você não respeitou. E ninguém respeita aí o que as pessoas falam do outro lado. Eu só me interesso por jornalista que fala bem do Palmeiras. Que fala bem do Dudu, que não tá jogando bem. Eu faço seis anos que eu falo bem do Dudu. Ah, então eu não posso criticar o Dudu hoje. Porque o Abel Ferreira não gosta. Pra torcida do Palmeiras, não gosta. Ah, o Rony. Tá jogando bem? Não. Quem tá jogando bem no Palmeiras? Rafael Veiga tá jogando bem? Não. Daqui a pouco, o Gustavo Gomes, que pode sair. Aí, quando vocês perderam o Gustavo Gomes, se realmente ele for Paul Nasser, do time do Luiz Castro, aí vocês vão ter problema. E outra coisa, toda vez, é colocar o Brasil, colocar o país em volta daquilo que você acha. Meu irmão, você já foi na Bahia? Você já foi no interior? Você já foi nas comunidades aqui? Você já foi em Paraisópolis, buraco do sapo? Você já foi em Diadema? Você já foi nos lugares que as pessoas não têm calçada? Que não têm absolutamente nada? Você já foi? Mas toda vez, cara, toda vez que empata o jogo, perde o jogo, ou o que acontece? Meu irmão, e outra coisa, quando você fala do São Paulo, meu irmão, sabe quantos títulos mundiais tem o São Paulo? Três. Sabe quantos seu time tem? Um que vocês acham que é de 51. Que é uma vergonha a grandeza do Palmeiras, pensar que 51 é um título importante. Mas eu respeito. Tá tudo bem. Quem acha que tem o título, não tem problema. Qual o problema? Se o Fluminense acha, se o Palmeiras acha. Não tem problema nenhum. Agora, o que o São Paulo ganhou nos últimos dois, três anos? Mas o que o Palmeiras ganhou em 100 anos em relação ao São Paulo? Qual o time que tem mais títulos internacionais nesse país? Vocês sabem? Pra mim é o São Paulo. O São Paulo não é porque ganhou duas partidas do Palmeiras, que, por sinal, todo mundo achava, inclusive nos comentaristas e que todo mundo tem o direito de opinar e de ter essa visão, que o São Paulo não ia passar. E o chocolate que o Donival Júlio teve? Será que você faltou com respeito com o Donival Júlio? Que eu nem fiz a pergunta pra ele ontem, no apito final. Porque ele não tem que responder isso. Mas, ai, se fosse o Júnior, ai, se fosse outro treinador que falasse o que você falou. Olha só, então, um desconforto seu. E quando chega assim, é quase que um adeus. Quando começa, é aqui, é o auxiliar, é a Leila, é fulano, é ciclano, é o cara. É o ensaio de despedida, gente. Mas, e outra coisa, eu não sou pago aqui na Band pra ficar falando bem de Palmeiras, com o Rio de São Paulo e Flamengo. Eu sou pago pra falar a verdade. E ele tá bem. E ele tá bem. E ele tá... Maravilha, ele fala de tudo. Eu não sei se a gente aqui, muitas vezes, não passa do limite de só elogiar. Porque é quase que uma coisa insana do que acontece na semana da morte de uma menina. Você falou alguma coisa? O João Martins falou alguma coisa? A Leila veio a público? Os jogadores do Palmeiras fizeram alguma coisa em relação à morte dela, sem ser mídia social? Alguém foi no velório? Alguém sabe como é que tá a mãe da Gabriela agora? Porque já passou os jogos, né? Alguém sabe quem deu a garrafa, garrafada? Quem vendeu? Aonde foi? Mas passou, né? Já morreu, né? Já morreu, né? Já morreu. Bota a sonora. Ó, a sonora. Eu não tinha visto. Porque a sonora veio ontem no apito final. E aí, eu não sabia o que tinha, né? Ó, tem a sonora do Abel. Parece que ele foi meio escroto, né? Soberbo, né? Mascarado. Foi tudo isso pra mim. Uma coisa vergonhosa. No meu ponto de vista. Pode ser que pro Souza não, pro Maravilha, pro Veloso. Pra você estar em casa. E pra você palmeirice, se você acha que é isso mesmo, você devia morar em outro país. Porque ele não vai viver aqui. A família dele não vai viver aqui. Mas, ele tem, como treinador, 90% de elogio. Como treinador. Agora, como pessoa, é isso aí que ele vai falar. É isso aí que ele vai viver aqui.